Estamos classificados para Tóquio, estamos vacinados, mas Covid e Jogos Paralímpicos e Olímpicos vão acontecer com uma série de restrições, com algumas mudanças e como isso vai acontecer vai ser o nosso papo de hoje, dessa semana. O primeiro tópico se refere aos nossos adversários, que a gente não sabe como eles estão, faz mais de dois anos que a gente não enfrenta eles, que a gente não tem material deles, assim como eles também não tem da gente. Ela é uma preparação menos precisa, menos direcionada a quem a gente vai enfrentar, mas por outro lado eles também estão nessa condição e fica uma dúvida para o lado de cá e para o lado de lá. Outro ponto muito legal dos Jogos Paralímpicos e Olímpicos é que eles são uma festa, é um momento de confraternizar, de viver aquele sonho que a gente trabalhou um ciclo inteiro para que se chegasse lá. Só que dessa vez não vai ser bem assim, a gente não vai poder confraternizar, não vai poder se relacionar com as outras delegações, até mesmo com as delegações brasileiras a gente vai ter algumas restrições, porque por mais que a gente esteja vacinado e que a gente não teoricamente sinta os efeitos de uma contaminação, a gente pode carregar o vírus e contaminar outras pessoas, então a gente ainda não sabe o procedimento dos jogos em relação a isso, se o atleta contaminado ele está eliminado, se ele não pode jogar ou se vai ter alguma alguma restrição parcial, mas fato é que a gente tem que tomar cuidado para que não se contamine, para que não coloque outras pessoas em risco. Uma outra regra, acabando os jogos a gente deve sair do Japão em até 48 horas, dias, então assim que acabar a nossa participação, é arrumar a mala, fazer uma foto na vila e voltar para o Brasil. Bom, os cuidados começam já no Brasil, já começaram desde o ano passado, mas falando de jogos, são cinco dias que a gente vai ficar concentrado no CT Paralimpo, então aquela despedida, aquele jantar em casa vai ser um pouquinho antes, cinco dias concentrados, sempre fazendo o teste de Covid com alguma frequência bem razoável, teste de novo no aeroporto, na chegada no Japão, chegando no Japão a gente vai ficar pouco menos de duas semanas em Hamamatsu, que é uma cidade com o maior número de imigrantes brasileiros, lá todos os cuidados possíveis, sem frequentar outros ambientes que não sejam hotel e centro de treinamento. Vila Paralímpica também é vila, ginásio, vila, ginásio. Todos os cuidados para que a gente não corra risco, que a gente não se relacione com outras pessoas, já começando aqui no Brasil. Também em relação à torcida para terminar, a gente sabe que os jogos vão ser longe, que pouca gente vai estar torcendo para a gente, aliás, a gente vai estar com uma torcida contra por lá, mas tudo bem, vamos que vamos. Então, enquanto no Rio a gente estava com aquele calor humano forte a nosso favor, vai estar um calorzinho agora, só que contra, talvez, a gente vai ter que enfrentar, e vamos enfrentar, vai estar tudo bem, mas vai ser menos gente, vai ser menos repercussão lá dentro do Japão, porque aqui a gente vai fazer esse movimento ser bem forte, a gente vai curtir esse evento e que a gente construa boas histórias por lá. Sigam acompanhando a gente aqui toda semana o Diário Rumo a Tóquio 2021. Tchau!